Minha musa, eu poderia ficar falando horas da nossa história de quase nove anos juntos. Do quão linda e encantadora tu estavas naquela tarde de quarta-feira no bar do Antônio, quando te vi pela primeira vez. Ou do quão incrível foi o nosso primeiro beijo naquele lugar tão romântico como a Power Power. Admiro a tua racionalidade sem perder a doçura. Admiro a forma com que tu me protege. Admiro a tua ambição e a dedicação às coisas que realmente importam. Sendo assim, te prometo continuar construindo uma relação de respeito e cumplicidade. Música 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 Eu sempre gosto de dizer, Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. A Carol e o Josias, uma vez talvez tinham propósitos diferentes, mas um dia, Deus disse, vocês vão unir os propósitos de vocês. Música 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 Música